Olha o pavão aqui, olha o pavão de bicho de ferro. Olha a pedra aí do pavão. Sim, essa história do pavão foi criada por um cavalo aqui. É o concorreta? É o concorreta. É uma coisa assim. Eu adoro o nome que tem naquela conversa que a gente passou outra vez. Não tem o nome de lá. O pavão misterioso. E consequentemente virou o meu apelido do trabalho. O teu? Sim, hein? É, os pessoalmente estavam misteriosos por causa de Gilson, pô. É, é. Olha o que é Gilson. Aqui trabalha com Jário, ali naquela empresa. Olha o centro aí da cidade. É o centro da cidade aqui, olha. Logo ali tem o nome, eu amo bilhãozinho. PLZ. PLZ. É pliz. PLZ é pliz. PLZ é plaz, com Jário. Lopes, oi. PLZ. PLZ, enfim. Tchau. Áurelio, oi. Páris, viá mano, oi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.